E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, mais tarefa que vim ajudar vocês a completar nesse dia de hoje, temporada nova, então tem vários desafios pra gente fazer e não se esquece de me apoiar na loja de itens se esse vídeo te ajudar, eu peço muito, tá? Toda vez eu peço pra vocês apoiar aqui, porque eu tô precisando muito do apoio de vocês, se for comprar o passe, qualquer item, vai tá me ajudando. Vou mostrar pra vocês a tarefa que eu vou ajudar vocês a completar agora, é a tarefa aqui, deixa eu ver se eu já tô nela, aqui na temporada atual, é essa tarefa aqui da semana zero, beleza? Se você ainda não viu, tem vídeo no canal mostrando como você completar todas as tarefas do sindicato aqui, tá? Já postei pra vocês, então é bem simples as tarefas, algumas vão ser fáceis, outras vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas vou mostrar pra vocês como completar. Essa daqui, descubra pontos denominados perto da mega cidade, tá aqui os pontos, já descobri um ponto aqui, tá? Eu vou cair em um desses dois pontos pra você ver que tá contando, então é só você descobrir os três pontos que tá marcando, que você completa esse desafio. Então a primeira tarefa da semana zero é bem simples, tá aqui a cidade, a mega cidade aí, tá? Você tem que descobrir pontos denominados que estão em volta dela, tá? Então tá marcado esses pontos, já descobri um ponto aqui. Agora é só você cair nesses pontos, tá? Que interrogação que você aí consegue completar o desafio. Vou cair nesse local aqui pra você ver que já completa aí, é simples, tá? E você já completa mais um, bem top essa cidade, ó, show de bola, de longe tá bem legal aí essa temporada, beleza? Então, estamos caindo aqui no ponto, já vamos ver o nome dele aí. Tem gente caindo aqui também, que é ponto novo, né? O povo gosta de cair. Então caímos aí, descobrimos o ponto, tá? Então é aqui, travessia, eu tô em cima aqui, não dá pra ver muito bem, mas é aqui que você já faz o desafio, tá? E completa mais um ponto denominado e depois é só você ir no outro. A próxima tarefa, ativa otimizadores em uma única partida. Isso daqui é bem simples, é só você ativar três otimizadores em uma partida só, que você completa o desafio. O otimizador é a mesma coisa que você fazia na temporada passada para ativar eles, então ativa três vezes e você já completa o outro desafio. A próxima tarefa é que restaure o vídeo ou ganha escudo enquanto derrapa por um corrimão. Então aqui na Mega Cidade tem vários corrimão pra você fazer esse desafio, vou mostrar pra vocês como faz, tá? É bem simples de fazer, até já fiz aqui ganhando escudo. Galera, outra tarefa que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tarefa aprovações, tarefa atual aqui, restaure o vídeo ou escudo enquanto desliza no corrimão, tá? São esses itens aqui, ó, que tem aí aqui nesse local, tá? Nesse local tem, você pode aqui. E aqui é só você restaurar o vídeo ou escudo, ó, vou restaurar o escudo enquanto eu tô andando aqui nele, que você completa o desafio, tá? Não tem dificuldade, porém, mesmo aqui na Mega, nessa cidade tem e provavelmente em outros locais aí futurísticos vai ter. Então é assim que você completa essa outra tarefa aí, tá? Então tomara que eu tenho ajudado vocês aí, se você não sabe aqui, é só você pular nele e restaurar a vida aí, beleza? Tá? Bem simples aí de fazer esse desafio, tá? Aqui causa dano a oponentes com escopeta de caos, tá? A oponente, vou mostrar pra vocês qual que é essa escopeta pra você completar esse desafio. Você tem que causar 750 pontos de dano, beleza? Galera, a outra tarefa aqui, ó, que liberou aí dessa nova temporada é você causar dano aqui com a escopeta do caos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês qual que é a tarefa aqui, eu acho que tá aqui em pulsão. Não, tarefa temporada, aqui ó, essa daqui, ó. Então essa tarefa aqui é essa nova arma que entrou, tá? É só você causar dano a oponentes, tá? Você encontra em partidas normais, equipe tumulto, então é bem fácil de fazer. Vamos ver se tem alguém por aqui. A gente, ó, aí ó, já tem gente aqui, tá? Já causamos aí um pouco de dano nele. Vamos fechar aqui a porta, tá? Pra você ver que contou o desafio, beleza? Deixa eu só me esconder dele aí. Ó, veja que já deu 34 de dano. Então é bem simples, só você causar dano e que você completa essa missão. E a última tarefa tá aqui embaixo, aqui ó. Empurre inimigos com a repulsão da lâmina cinética, tá? Eu vou mostrar pra vocês onde você vai encontrar essa lâmina cinética, que é um novo item que entrou aí no mapa. E como você fazer esse desafio. Quer dizer, eu vou tentar junto com vocês, mas provavelmente se tiver no vídeo aqui, porque eu dei conta de fazer. E você também vai dar conta de fazer da maneira que eu fiz nele, beleza? Então galera, eu tô aqui. As tarefas tá aqui nessa aba, tá? Não tá aparecendo no lobby, não sei porque talvez algum bug. Mas é essa tarefa que eu vou ajudar vocês a fazer aqui, ó. Empurre inimigos com a repulsão da lâmina cinética, tá? E vou mostrar pra vocês onde você vai encontrar ela. Eu encontrei ela aqui, tá? Fazendo a tarefa do sindicato, tá? Provavelmente pode ser que tenha em outros locais aí do mapa. Mas se você cair aqui, de início aí pra você fazer essa tarefa, que aqui você já encontra ela, beleza? Caso você encontre em outro local, escreva aí no comentário pra as pessoas saberem onde tem mais, tá? Pra você completar esse desafio. Então vamos tentar usar ela aí pra gente completar a missão. A gente tem que aí, é... Empurre o inimigo, vamos ver se não dá conta de fazer ela. Não testei ela ainda, só catei ela pra ver. Mas não testei ela em nenhum oponente. Se ela tá aqui, ó. Vou até a tarefa que você vai precisar vir aqui. É essa lâmina aqui, ó. Beleza? Só você vir aqui, ó. Vasculhar. Essa daqui que você vai... Lâmina cinética, tá? É aqui que você encontra ela. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem nesse local aqui. Tem duas, uma de cada lado. Talvez é pra você aí tirar um X1 aí com as lâminas, tá? Então você só pode pegar uma. Então é essa lâmina aqui, ó. Então você pula ela. Fica com o botão aí direito. Ela dá esse impulso, ó. E com o botão aí de atirar, você bate em oponente. Provavelmente você vai ter que pular com o botão direito. E atingir um oponente pra você aí impulsionar. Que nem a gente vai mostrar pra vocês a tarefa de novo aqui. Pra você empurre o oponente aí. Então vamos... Parece que eu ouvi tiros. Vamos ver se a gente encontra algum oponente aqui. Pra gente fazer o desafio. Quer dizer, tentar fazer esse desafio. Caso eu der conta, vocês já vão ver aí neste vídeo. Então tem um cara aqui perto. Vamos tentar aí usar aí a lâmina. Olha ele aqui, ó. Então é só você. Botão direito aí. Tá, que nem eu. Então acabamos de morrer. Deixa eu ver se contou o desafio. Então eu acabei de morrer aqui. Então já deu certo aqui, ó. Você viu que nós deu aí. Empurrou o inimigo com a repulsão da lâmina. Então é dessa forma que você completa o desafio. Você tem que fazer isso três vezes, tá? Então é só você clicar e bater com o oponente, tá? Você bate aí com o botão de atirar. Ou você pula com o botão direito e acerta o oponente que nem eu fiz, beleza? Então é dessa maneira que você vai completar aí o desafio, tá bom? Essas aí são todas as tarefas da semana a zero. Se eu te ajudei, não se esquece de me apoiar na loja de itens, tá moçada? Fica ligado no canal que eu vou postar mais vídeos aí sobre essa nova temporada. Se vier desafio, eu vou postar. E também vou postar aí mapa do criativo pra vocês ganharem bastante XP. Aqui tem essa tarefa aqui também, ó. E vou postar mapa aí pra vocês conseguirem gastar bastante XP. E um forte abraço e fica com Deus.